Vamos bater um papo com ele? O cara sabe tudo, é ele quem organizou desde o início, tem expertise e tem experiência naquilo que é exatamente a organização da Copa Record de Futsal. Vamos lá, Juninho, vamos para o telão aqui. Primeiro, seja bem-vindo, claro, José Sabino, uma lenda da organização, uma lenda da Copa Record. Vamos falar primeiro do seu time? Aliás, parabéns, você acertou o resultado. Tarde, Sabinão. Fazer o... O que eu vou fazer? Estou bem de palpite, né? Estou batardo, Colinho, batardo, amigos da Record. Está vendo aqui atrás, Colinho? Chegaram, ó. Ah, olha que coisa bacana, os troféus atrás de você. Poxa, que bacana. Chegaram, chegaram. Os comissados troféus da Copa Record. Chegaram. Primeiro e segundo colocado, masculino e feminino, coloquei só para o pessoal já ver, já fica oriçado, está tudo oriçado. Acabaram de chegar e eu coloquei para a gente ver aí. Boa, fez bem, já fazendo parte do cenário. Já está, já está a parte, já está pertinho. Bom, falando dos jogos de ontem, né? Fazendo uma correção, talvez não tenha passado o pessoal do jornalismo. A Vareia ainda, no masculino, tem uma chance de classificação, viu, Colinho? Ah, tem? Então vamos corrigir. Corrigimos, então. Pelo índice técnico. Pelo índice técnico, então atenção. Pelo índice técnico tem uma chance ainda, é uma grande chance de a Vareia continuar na competição. Ok, feita a correção, então pedimos desculpas, né? Porque, bom, vou classificar agora, nessa fase masculino, 11 times, aqui na região de Bauru, né? 11 times e um entra pelo índice técnico para dar o número par para fazer a sequência da Copa. E é aí que a Vareia entra, então, com essa... É aí, Sabino, que a Vareia entra, então, com a possibilidade de passar pelo índice técnico. É isso? Correto, tem uma grande chance, tem uma grande chance. Já no feminino, o Santa Cruz... Só dá um segundinho para mim, então, deixa eu aproveitar e pedir desculpas ao pessoal de a Vareia. Portanto, a Vareia ainda continua, tem chances de, pelo índice técnico, avançar de fase. O nosso pedido de desculpas ao pessoal, à equipe, né? Ao pessoal de a Vareia. Não, você não é obrigado a saber, né? Deixa eu... Eu tenho que valorizar meu passe também, né? Eu tenho que valorizar meu passe também, né? É obrigado a saber tudo, né? Porque, se não, fica complicado, né? Então, é jogo duro. E Santa Cruz, né? No feminino, né? Quando ele confirmou o seu favoritismo, né? Continua uma... Eu acho que vai ser uma das finalistas da Copa Record aqui na região. Marília e Santa Cruz. Eu acredito que o time de Pirajuí, Botucatu, e Bitinga também, deve avançar, né? No feminino aqui. E no masculino, continua a briga aí pelas 11 vagas, né? Então, e agora, uma surpresa e não surpresa, né? Porque Pardinho tem um grande time. Pardinho tem um grande time. Não é surpresa, então? Aqui em Botucatu. Não, não. Pardinho, não. Para quem não conhece o time de Pardinho, o time joga muito tempo junto. Não é uma surpresa não agradável, mas eu pensei que Itapuí ia dar mais trabalho. Porque Itapuí contratou jogadores de São Paulo e Pardinho foi jogar lá em Itapuí e fez o resultado. Parabéns a Pardinho. Bom, esse fim de semana vamos ter rodada? Não vamos, é só semana que vem? Como é que está o escalonamento da distribuição? Hoje é sexta-feira, todo mundo para ir tomar uma cervejinha, sossegado, o pessoal que gosta de tomar uma cervejinha. Voltaremos, voltaremos, voltaremos no dia 3 agora, com grandes jogos também, para fazer a sequência. Até o dia 10, né? Terminar essa fase da região aqui de Bauru. E já no dia 12, só relembrando, já temos semifinais. Semifinais da Copa Record lá na região de Sorocaba, no feminino. Lá em Itapetininga, entramos dois jogos para as semifinais, dia 12, em Itapetininga, feminino. E dia 18, lá em Angatuba, o masculino. E continua a Copa Record aí. Bom final de semana a todos, Colímpicos. E amanhã, amanhã tem Juazeirense. Torçam, torçam os secadores. Cala a boca, secador. O Palmeiras ganhou. Esse é Sabino Palmeiras de quatro gostados. Nos falamos então semana que vem, beleza, Sabinão? Combinado? Tá aí os troféus aí, moçada. Já chegaram. É, que legal. Vamos aproveitar. Vamos deixar mais o Sabino, deixar um pouquinho mais o Sabino ali para mostrar os troféus ali. Primeiro e segundo lugar. Opa! No feminino e samba. E chegaram as medalhas, chegaram tudo. Já está tudo aqui já. E outras são bonitos, hein, Sabino? Mandaram bem de novo. Lindos, ficaram lindos, 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 lindos. Zé Sabino, até semana que vem, hein? Abraço, um beijo no coração, Colinho. Abraço pra todo mundo. Beijo no coração, querido Zé Sabino, que sabe tudo, comanda com mãos de ferro. E aliás, mãos de ferro e competentes.